Uma das maiores catástrofes nucleares já registradas no mundo. O caso de Chandler Bill. No vídeo de hoje eu vou tentar recunir para vocês esse caso, que é muito antigo por si só, que marcou, inclusive, teve vários sucessos, até mesmo no cinema. Ficou curioso, né? Fiquei. E esse vídeo vai ser sinistro. O caso de Chandler Bill. Aconteceu em dia 26 de abril de 1986. Onde uma falha humana resultou nessa explosão nuclear. Um dos funcionários onde ficavam as usinas nucleares resultou em fazer uma espécie de treinamento com o sistema de segurança dos reatores. Isso foi por volta de madrugada. Mas esse funcionário não estava seguindo as regras que deveriam ser cumpridas. Então, ele começou a mexer nos comandos do reator. Até que, então, deu uma falha no processamento da segurança do reator. Então, o reator começou a reator. E o reator começou a reaquecer. Ou melhor, a água esquentou tanto que ela virou vapor. Vapor explodiu. E em seguida, quando ela explodiu, resultou num incêndio em volta para o local onde estavam os reatores. E, sendo assim, espalhou o grafite por tudo que é lado. E aí, gerou a radiação de Shannon Bill. Esse atentado matou mais de 30 pessoas. 6 mil das pessoas que tiveram contato na hora lá do acidente. Pegaram câncer depois. Alguns deles sobreviveram. E outros morreram. Essa cidade de Shannon Bill, para vocês terem uma ideia. Até hoje, existe a radiação. É um local inabitável. Os animais que ficaram nessa cidade radioativa. Um deles nasceram deformado. Como vocês estão vendo aí na imagem. Essa cidade virou completamente uma cidade fantasma. Um lugar bem sinistro. Você olhando assim, você imagina o quê? Fantasmas. Monstros. O que você imagina uma cidade dessa maneira? Bom. Até hoje, tentam investigar Shannon Bill para ver se ainda há esperança de reabilitação. De moradia. Só que até hoje foi comprovado que a radiação se permanece em Shannon Bill. Existe também uma espécie de pata de elefante. Vamos dizer assim. O que é isso? Esse tal de pata de elefante ganhou esse nome pelo fato do seu formato. Do jeito que vocês estão vendo aí na imagem. Na época que aconteceu o acidente, para tentar conter a tal radiação que estava vazando nos reatores, que explodiu por si só, colocaram uma espécie de areia, vamos dizer assim. Essa areia desceu para o baixo do reator e pegou toda a radiação. Ou melhor, todo o minério que estava lá, desceu e ficou lá embaixo. O detalhe curioso é que um dos investigadores foram lá investigar essa tal pata de elefante. O mais bizarro disso é quando ele chegou perto dessa tal pata de elefante, ele começou a ficar diferente. Começou a sair sangue nos seus olhos, começou a ficar estranho, a se tremer, algo do tipo. Depois de duas horas, ele faleceu. O que tudo indica é que essa tal pata de elefante que se habita lá em Shannon Bill, seria o objeto mais perigoso do mundo. Que dizem, se você chegar perto, ou até mesmo, nem precisa ficar perto, mas, com uma distância de uns 10 metros dele, você pode acabar pegando a radiação e depois falecer, depois de algumas horas. Para vocês terem uma ideia, essa tal pata de elefante, ela está isolada hoje, com uma espécie de concreto e chumbo em cima, para que ninguém chegue perto dessa tal pata de elefante, que ganhou esse nome pelo seu formato. Esse caso de Shannon Bill foi tão famoso, mas tão famoso, que ganhou filme e série. O filme de Shannon Bill foi estreado no dia 13 de setembro de 2012, que se relata de quatro jovens que vão investigar Shannon Bill. Eles vão fazer uma espécie de documentário, uma viagem para conhecer a cidade fantasma. Só o que eles não esperam é que Shannon Bill não está completamente vazia. E sim, lá moram pessoas que sobreviveram a tal acidente. Pessoas deformadas, sedentas por carne. E se Shannon Bill realmente existir pessoas lá? Pessoas assim que nem no filme, que gostam de carne. Para vocês terem uma ideia, o Shannon Bill vive em alguns animais. Claro que eles estão com a radiação, mas alguns deles são muito piores do que os que estão na selva. O que se encontra lá é bastante louco. Eles gostam de habitar Shannon Bill, porque Shannon Bill é vazio. Agora vamos falar da série. Essa série de Shannon Bill, que é a mais poame, minissérie, foi estreada em 2019 pela HBO. Essa série, para vocês terem uma ideia, é considerada uma das melhores séries de todos os tempos. Eu assisti essa série. Essa série é muito, muito boa. Ela te conta os detalhes do acidente de Shannon Bill. Ela faz você entrar junto com o caso. Essa minissérie só teve uma temporada. Mas, vale a pena você assistir. Agora, voltando ao caso de Shannon Bill. O que você acha que tem lá em Shannon Bill? Você teria coragem de morar em Shannon Bill? Ou até mesmo de visitar Shannon Bill? Você acha que lá em Shannon Bill vive alguém? Eu não sei. Só de uma coisa eu tenho certeza. Tudo nesse mundo é possível. Ah! E não se esqueça. Deixe o like e comente aqui para mim. O que você achou do filme de Shannon Bill e da série? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. Madness.